Começando mais um vídeo aqui para o canal e hoje a gente vai fazer colheita de alguns legumes e verduras, então já tenho aqui um brócolis que eu posso colher, então vai ser um vídeo diferente, hoje é dia de colheita, vou colher esse brócolis aqui, mas veja que eu já plantei mudas do lado, aqui é um brócolis e aqui é uma couve-flor, então eu vou plantando, vou colhendo e vou plantando, aqui já tem um estágio um pouquinho maior, veja, então a gente vai colher alguns legumes agora, então vamos começar a colheita. Agora a gente vai colher chuchu que tem aqui em cima, colher um chuchu, eu vi dois, eu vou colher esse chuchu aqui, veja que aqui é o pepino melancia, já está brotando, deu frio, caiu toda a folha e ele já está brotando, então já já ele começa também a colocar flor, aqui é a base dele, esse eu tenho um vídeo mais antigo colhendo esse pepino, pepino melancia, ideal para botar em conserva, em vidros, vamos colher agora ali, tem um napo, tem um que podemos colher, na verdade, colher esse aqui, apanhando ele novo, ele é meio adocicado, então a gente pode usar nessa lata também, tem um abanete para colher, mas eu já plantei do lado, mais ou menos cinco centímetros de distância um do outro, cinco a dez, eu faço o plantio, depois eu faço o desbaço, se precisar, começa a mente miudinha, a gente bota um pouco a mais do que precisa, e depois a gente deixa os mais bonitos, deixando um distanciamento, então eu vou colher agora o rabanete, que também está muito bonito, vamos ver aqui, olha só, olha como que está bonito, e quando vem, vem muito rápido, e aí 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 eu vejo que aqui já é suficiente essa quantidade e eu mal mexi, então já estou colhendo, já fiz as três ou quatro colheitas, eu vou pegando os maiores, enquanto os menores vão engrossando, vamos colocar junto aqui e aí e aí e aí e falta só um morango que eu vi é muito bonito e como tem só dois, três pés de morango sempre tem um outro para colher, mas desse tamanho olha só olha só é bem grande, mas o que eu vou colher é esse aqui olha olha o tamanho desse morango olha só e aí a cor dele é muito bonito, olha o tamanho do meu dedo é grande esse morango muito bonito orgânico é um morango orgânico pronto eu vou botar aqui junto tá ficando bonita a cesta, né aqui eu tenho a salsa, né aqui eu já plantei umas mudas novas de salsa essas aqui são as mudas de couro de flor que eu tô fazendo onde eu vou tirando já vou colocando aquela que vocês viram lá mas já tenho salsa nascendo pequenininha aqui também aqui eu tenho alface esse é alface americana tá muito bonito, olha veja como tá bonito ali eu já plantei uns pés de tomate, olha tem quatro pés de tomate que eu plantei aqui a beteraba também tá começando a querer engrossar aqui o almeirão pão de açúcar que é a folha larga, né esses aqui eu já fiz cortes nesses maiores mas já plantei umas mudas menores então mas eu já fiz dois cortes nesses aqui ele agora é como ele vai fechar, né ele vai repolhando e vai fechar então provavelmente esse seja o último corte aquele é a mesma coisa, ó ele já tá fechando, ó aqui nasceu dois pés de girassol, né eu vou deixar, né vou deixar aqui vem junto com com que a gente com as folhas da o quintal, né veio semente junto e acabou nascendo então assim tá ficando a horta aqui a a cebolinha, né que ela já tá botando semente também então a mesma semente depois eu faço um outro canteiro então ainda dá pra usar essa aqui e depois eu pego a semente e faço um outro canteiro aí sempre a gente tem aqui eu tenho pimentões, ó que eu plantei pimentões tem quatro pés de pimentões ali tem um pé de abobrinha as couves, né então tá ficando muito bonito agora a horta então pronto já dei uma lavada, ó então finalizando a colheita dois chuchu o rabanete esse morango o brócolis e o nabo, né muito bonito bonito, né então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo